Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero. Daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Alumínio de panela de pressão, metalon de um expositor de supermercados, catraca de bicicleta, corrente de bicicleta, barra roscada, alguns parafusos e porcas também reciclados. Com a panela de alumínio fiz estas duas arruelas, as quais vou fixar na catraca apoiando somente na parte móvel do centro. Cortei a barra roscada com 5 centímetros. Vou usar apenas 35 centímetros da corrente de bicicleta. Cortei um pedaço do metalon de expositor com 30 centímetros, o qual modelei a ponta para encaixar na catraca e fixar na corrente através de parafusos, nestes dois pequenos furos que fiz vazando totalmente o metalon. Música 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 Observem amigos, que o aperto da corrente fixa bem o cabo, não havendo a necessidade de usar solda. Música Modelei as porcas para encaixar perfeitamente no suporte para soquetes. Música Ficou pronta a nossa chave catraca. Vamos lá para o teste? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.